É o sertão, é o sertão, sertão em festa, ar e matéria no comando, que beleza. É o sertão, é o sertão, sertão em festa, do pé conversa e muita moda sertaneja. Alô amigos, muito bom dia, bom dia família sertaneja, meus queridos e amigos telespectadores. Estamos chegando aqui na Rede TV, canal 15.1, TV aberta para Uberlândia e região. Com mais um programa Sertão em Festa, contando com a sua audiência, sua paciência, meu muito obrigado desde já. Agradeço você e convido para continuar com a gente durante essa meia hora de programa, com muita moda sertaneja, muita moda boa, reprisada aqui no Sertão em Festa. Vamos começar o programa com ele, meu amigo Joãozito Souza. O programa Sertão em Festa está no nosso site www.sertãenfesta.com.br. Você entra lá e vai ver toda a nossa programação durante esses 22 anos de programa Sertão em Festa. E você que está vendo o nosso programa aí no YouTube, não deixe de deixar aquele like apaixonado para nós, tá bom? Um grande abraço a você, internauta de todo o Brasil, que curte o nosso programa, de todo mundo, porque nós temos muita audiência no exterior também, né? Graças a Deus. Um abraço a todos vocês e essa moda apaixonada demais com eles. Ney Fernandes, Cláudio Miguel e Batista. Meu amor, você pergunta porque estou aborrecido. Será que você não sabe o que você faz comigo? Nem tentando me enganar, vendo e judiando assim, não me deixe, não me quer, isso não é vida pra mim. Falando com as suas colegas que só temos amizade, o amor é coisa séria, tem que haver muita verdade. Já tomei conhecimento, descobri o seu segredo, você quer me desprezar, mas parece que tem medo. Essa sua decisão ainda vai se complicar, qualquer dia eu saio fora, é você quem vai chorar. Sou um homem muito simples, ninguém pode contestar, o amor pra ser sincero, tem que saber cultivar. Vou deixar a porta aberta, se você quiser sair, por favor saia de pressa, dá um velho amigo e vou te ver. Deste jeito não dá mais, você tem que decidir, ou me deixou, vai embora, ou me ama e fique aqui. Essa sua indecisão ainda vai te complicar, qualquer dia eu saio fora, é você quem vai chorar. Sou um homem muito simples, ninguém pode contestar, o amor pra ser sincero, tem que saber cultivar. Vou deixar a porta aberta, se você quiser sair, por favor saia de pressa, dá um velho amigo e vou te ver. Deste jeito não dá mais, você tem que decidir, ou me deixou, vai embora, ou me ama e fique aqui. Ou me deixou, vai embora, ou me ama e fique aqui. E aí meus amigos, é mais uma composição de Arimatea na voz de Ney Fernandes, Cláudio Miguel e Batista do Acordeon. Programa acerta em festa, continua bonito, continua apaixonado. Lembrando ao nosso telespectador, não deixe de acessar o nosso site, conhecer a nossa programação. E no final, se você gostar, deixa o seu like. Se não gostar, deixa também, que é pra gente corrigir e tentar melhorar as coisas, tá bom? Vamos continuar de moda, vamos trazer agora, cantando bonito aqui no Sertão em Festa, esse cancioneiro apaixonado, Arimatea do Sertão em Festa. É joia vazia, nós dois no sofá sentado, cada um fica pro lado, teclando no celular. Até parece que não tem ninguém por perto, fica tudo tão deserto, não consigo me encontrar. Ligo a TV, nem vejo o que está passando, o celular vai tocando, eu já quebi da danada. São os amigos me chamando do barzinho, pra comer um espetinho e tomar uma gelada. Aí eu saio, encho a cara, fico tonto, o garçom me traz a conta, tá na hora de parar. Eu chego em casa, a mulher já tá dormindo, sento no sofá e fico teclando no celular. Teclando no celular, teclando no celular. A cidade tá dormindo, eu aqui me divertindo, teclando no celular. É joia vazia, nós dois no sofá sentado, cada um fica pro lado, teclando no celular. Até parece que não tem ninguém por perto, fica tudo tão deserto, não consigo me encontrar. Ligo a TV, nem vejo o que está passando, o celular vai tocando, eu já quebi da danada. São os amigos me chamando do barzinho, pra comer um espetinho e tomar uma gelada. Aí eu saio, encho a cara, fico tonto, o garçom me traz a conta, tá na hora de parar. Eu chego em casa, a mulher já tá dormindo, sento no sofá e fico teclando no celular. Teclando no celular. Teclando no celular. A cidade tá dormindo, eu aqui me divertindo, teclando no celular. Teclando no celular. Teclando no celular. A cidade tá dormindo, eu aqui me divertindo, teclando no celular. Eita, Liz Gabriele! Fala um oi, pessoal! Oi! Fala oi, eu sou a Liz Gabriele. Oi, eu sou a Liz Gabriele. Muito obrigado pela presença aqui na gravação do programa. É isso aí, meus amigos. Teclando no celular, uma composição de Arimatea, que tá aí no meu décimo CD. Um abração, muito obrigado a todos vocês aí do bairro Mansur, vendo o nosso programa. Do bairro Luizote de Freitas, Sigismundo Pereira. Também o pessoal do bairro Roosevelt, curtindo a nossa programação. Que Deus abençoe todos vocês. E vamos fechar esse bloco de agora com eles. Os meus amigos, Jota Costa e Belchior, cantando mais uma composição de Arimatea. Deixa cair, Dieguinho! Hoje eu vou cair na pá, ninguém vai me segurar. Vou meter o pé na jaca, o caroço vai voar. Vou sair logo cedinho, dizendo que vou pescar. Já acionei os esquemas, vou levar loira e morena. Hoje o bicho vai pegar. Já chamei alguns amigos, meu cunhado e meu irmão. Pra tanta mulher bonita, tem que levar munição. E se alguém nos perguntar, qual é a nossa intenção? Mas fala que vai pescar, e a gente só vai voltar. Depois do feiadão, depois do feiadão, depois do feiadão. A gente só vai voltar, quando a resaca passar. Depois do feiadão. A traia de pesca vai, mas ela não sai da mochila. Vai ser três dias e paga, tomando muita tequila. E quando voltar pra casa, a gente passa na fila. Compros dez quilos de peixe, suja roupa e molinete. Pra confirmar a mentira, quero cerveja gelada, mulherada e violão. Quero beijar outras bocas, quero muita animação. Vou entortar o caneco, sem ter preocupação. Sem ter hora de parar, e a gente só vai voltar. Depois do feiadão, depois do feiadão. Depois do feiadão. A gente só vai voltar, quando a resaca passar. Depois do feiadão. A traia de pesca vai, mas ela não sai da mochila. Vai ser três dias e paga, tomando muita tequila. E quando voltar pra casa, a gente passa na fila. Compros dez quilos de peixe, suja roupa e molinete. Pra confirmar a mentira, quero cerveja gelada, mulherada e violão. Quero beijar outras bocas, quero muita animação. Vou entortar o caneco, sem ter preocupação. Sem ter hora de parar, e a gente só vai voltar. Depois do feiadão. Depois do feiadão. Depois do feiadão. A gente só vai voltar, quando a resaca passar. Depois do feiadão. Depois do feiadão. Depois do feiadão. A gente só vai voltar, quando a resaca passar. Depois do feiadão. É o sertão, é o sertão, é o sertão, sertão em festa. A Arimatea no comando, que beleza. É o sertão, é o sertão, sertão em festa. Tocar conversa e muita moda sertaneja. É o sertão, é o sertão, sertão em festa. A Arimatea no comando, que beleza. É isso aí meus amigos, estão de volta com o programa Sertão em Festa. Trazendo para você muita moda boa. Aqui é muita moda e pouca conversa. Aqui não tem conversa fiada não. Que só tem, só falando de músico, só de coisa boa, só de alegria. Vamos esquecer a pandemia, graças a Deus está acabando. Em janeiro, nós já vamos voltar a gravações presencial, se Deus quiser. O diretor estava falando aqui, que já vai liberar para janeiro. Então, se alguém quiser se inscrever para cantar no Sertão em Festa, já pode deixar no seu nome aí. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês que estão vendo o nosso programa. E nós vamos continuar com eles. Trazer a dupla de São Paulo, cantor aqui no Sertão em Festa, esses tempos atrás. Dupla muito boa, Roberto. Aê meus amigos, Roberto e Meirinho aqui no Sertão em Festa. Nos deram a honra da presença. Lembrando que o Roberto e Meirinho tem um programa sertanejo dos melhores do Brasil. Está arrebentando a boca do balão. É isso aí. Vamos de moda. Vamos trazer agora eles, os meus amigos, Delay e Dorison, cantando bonito e tocando viola. É no pré-cheque no cartão É no pré-cheque no cartão Os partilhas não e eleva só no pré-cheque cartão Sou da turma do rodeio, gosto de moda caipira. O que eu tenho é das mulher e o que sobra é os partilhas. Odeio mulher, viola, pescaria e gandaia. Meus olhos pula pra testa quando eu vejo o rabo de saia. Quando a turma dos partilhas encontra a turma da pingaiada. No vuteco, no bailão ou no show de violata. É só pinga e cerveja galanteia e mulherada. Quando eu perco um amor, eu choro mas não parado Porque hoje a fila voa, a andava já é passado Pra poder pegar a senha só se for de avião Mas se o voo não decolar, o trouxa fica na mão Aí é que a gente endói, daí os partilhas entra em ação Nós fica rica e paputo, enche a cara e gasta tudo Só no pré-cheque cartão É no pré-cheque no cartão É no pré-cheque no cartão Os partilhas, mulher, leva só no pré-cheque cartão Pré-cheque que cai toda hora Tão desrespeitando a pata Pré-cheque, peixe que mata Nós assina a duplicata Meu gerente aguenta as contas Segunda-feira a gente conversa Confiante que meu pai vai me ajudar a sair dessa Mas se o velho injuriar e me deixar na esparrela Usando cartão de crédito Pra ter sua visparcela Ô rapiga, acaba com nós Ô nós, acaba com ela O amor eu não dou mole Pra ter amor eu dou duro Montando em cavalo bravo Que se dane o meu futuro Tô no meio das mulher Com cachaça e meus amigos O que eu tenho é das mulher Só dando duro eu consigo Se o meu limite estoura Cartão de crédito e pro pau Os partilhas mulher leva Predatando a gente pega No pré-cheque especial É no pré-cheque e no cartão É no pré-cheque e no cartão Os partilhas mulher leva Só no pré-cheque e cartão É no pré-cheque e no cartão Programa Sertão e Festa Rede TV Canal 15.1 Pra todo Berlândia e região Lembrando ao nosso telespectador Você que é violeiro, é cantor Se você quiser mandar uma música Pro nosso site Sertão e Festa Online Você grava com o celular deitado Você grava ao vivo Ou faz dublado num CD E manda pra nós no meu zap 99971 7610 Nós vamos colocar você em evidência Aqui no Sertão e Festa Online O programa tá com muito sucesso Graças a Deus Vamos trazer você pra cantar Bonita e apaixonada Aqui no site do Sertão e Festa Online E vamos continuar de moda Vamos trazer agora Arema Teca Cantando bonita Aqui no Sertão e Festa Nem pra chegar Dia santo feriado Não pode parar Assim é o caminhoneiro No seu dia a dia Não pode perder o emprego Tem sua família E na baileiro E na baileiro Portando estradas Levando progresso Sentindo saudades A mulher amada Carga pesada Leva em seu caminhão Com muita fé em Deus E quando chega a noite Faz um coração Eu tenho um orgulho imenso Em poder falar A praia é um caminhoneiro E vive a rodar Sempre levando progresso A qualquer lugar Enfrenta o perigo Da estrada Não pode parar E lá vai ele Portando estradas Levando progresso Sentindo saudades Da mulher amada Carga pesada Leva em seu caminhão Com muita fé em Deus E quando chega a noite Faz um coração Quando eu era criança Não entendia Por que no meu aniversário O papai não via Perguntava pra mamãe Aonde ele está Ela sempre respondia Ele foi trabalhar E lá vai ele Portando estradas Levando progresso Levando progresso Sentindo saudades Da mulher amada Carga pesada Leva em seu caminhão Com muita fé em Deus E quando chega a noite Faz um coração E quando chega a noite E quando chega a noite Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer José Antônio Acabou Caminhoneiro Apaixonado do Brasil Programa Sertã em Festa Está chegando ao seu final É uma pena Porque o programa Está muito bom Está animado Está gostoso de assistir Estou indo embora Com o coração partido Já estou com saudade De vocês Mas a semana que vem Nós estamos de volta Com mais um programão Igualzinho esse de hoje Fiquem todos com Deus Nós vamos na mesma paz Obrigado você Pela sua audiência Pelo seu carinho E nós vamos deixar Para vocês Fechando o programa de hoje O saudoso Crioulo E o meu amigo Aladim Cantando bonito Cantando apaixonado Tchau gente Fiquem todos com Deus Nós vamos na mesma paz Tchau Você surgiu de repente Mandada pelo destino Se fez luz da minha vida Como um presente divino Me fez sentir muito homem Com malícia de menino Me fez ver os meus defeitos Tornou-se um guia perfeito De um coração peregrino Só você me faz feliz Isto sabes muito bem Meus defeitos e virtudes Você conhece mais que ninguém Só você me faz feliz Somente agora eu sei Que o seu amor é maior Do que tudo que sonhei Você soube me mostrar Quanto eu estava perdido Que o amor só vale a pena Quando é correspondido Mesmo sofrendo por outra Por você fui acolhido E sem nada exigir Você me fez desistir Daquele amor sem sentido Só você me faz feliz Só você me faz feliz Isto sabes muito bem Meus defeitos e virtudes Você conhece mais que ninguém Só você me faz feliz Somente agora eu sei Que o seu amor é maior Do que tudo que sonhei Que o seu amor é maior Do que tudo que sonhei Que o seu amor é maior Do que tudo que sonhei O meu amor é maior Transcrição e Legendas por Quintena Coelho